Agora nós vamos lá com uma grande festa, todos os youtubers lá, a Mandinha, a Laistele e a festa do Whindersson. Vamos assistir então, por favor! E aí, tudo bom? Tudo bom. Onde a gente tá, Lucas Celso? Estamos na festa de 10 milhões de inscritos de Whindersson Nunes, o maior youtuber do Brasil. Sozinho, ele é o maior de todos e ele é o segundo canal mais influente do mundo. Isso é o motivo para dar uma festa, e quando se dá festa, a gente está na festa, porque a gente é a juventude rei. A gente veio pra causa... Como que era, Marlon? Mano, você tá pegando coisas do passado de novo. Você ficou no seu quadro aqui, pô. Isso não é do meu quadro, é atrasado, eu sou um pouco mais... Vamos caçar vários pokémons até o final disso aqui. Ai, gente, sai dessa fase. Eu tô na 12. O cara que ganhou o The Voice... Qual era o seu time? Era o Micho Teló. Credo. Eu prefiro The Voice Kids, que tem a Ivete Sangão. O meu desafio, eu esqueci a letra. O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo os nossos destinos. É tipo Malta. É melhor, é melhor que Malta. É bem melhor que Malta, cara. E daí que você vai cantar na festa do Whindersson, é bermuta ou é amizade mesmo? É bermuta. Ah, tão obrigada, é só isso que a gente queria saber. Você era aquele cara atrapalhado do Masterchef? Na real, eu sou atrapalhado mesmo. Já pode ir, tá? Liberado. Carlos Santana. O cara adolescente não se chama Carlos. Por quê? Porque Carlos é o nome de velho. Não é não. Quê? Charizade! Charizade! Não, mentira! Não, desculpa aí, Carlos. Na moral, Charizade. A gente vai acabar a entrevista com o Carlos, vai jogar o Pokémon ali. Vai lá, vai lá. Apareceu Charizade. Eu sou da Alete. Chega, eu estou saindo fora. E chama o quê? Tudo bem, cara? Essa jaqueta tá horrorosa. O vestido dela florido também tá horroroso. Eu sei. A melhor coisa do seu canal pra mim é sua avó, desculpa. Minha avó é mano. Caça Pokémon e esse c******, velho. Bala, moleque de moleca. Te liga, meu. Eu amo você, que ele irrita a mãe dele. Que pariu, Lucas? Você falou que tinha lavado a louça. Olha toda a louça aqui. Mãe, eu nunca falei que eu tinha lavado a louça. Você deve estar tendo algum tipo de alucinação. E eu acho que a falta da louça foi tão grande no seu cérebro que ele começou a projetar coisa. Qual é a sua droga, meu? É isso. Ele é do Barça da Record, né? A seriedade eu respeito, assim. Existe o youtuber sereno, a pessoa calma, o que vem na grade. E existe o cara que desce do táxi e tem as fãs enlouquecidas. Você olha pra aquilo ali, tipo, a galera do fã clube que agarra. Que coisa é ela, velho. Você tem vontade. Não, acho que ninguém quer isso, né? Ninguém. Isso é muito... É muito biel. Isso é biel, não tá na moda mais. Ah, né? Foi nesse episódio que surgiu a lenda de Lapela. Muito obrigado. Esse cara é convidado, já chega hoje. Olá, ô, que brusão. Olá, ó. Vim dar o porão, vem. Temos uma regra nova. Quebrou a Lapela, soco do miúdo. Ai, você cresceu, né? É, eu cresci. Com que idade você joga Minecraft? Eu jogava até os 12. Agora você joga o quê? Hoje em dia eu jogo... Party. Party. Isso não é mais engraçado. Party, 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 party. Parem agora! Fogo na mão, pessoal. Você é o cara que traz uma coisa diferente. Aquapete, gente! Por que você tá de óculos agora à noite? Eu não sei. É bem básico já, né? Claro que não. Você acha que eu bebo, rapaz? Olha só. Você quer que eu tiro o óculos? Tá com o terçal. O efeito mais difícil que a edição não vai fazer. Uma foto. Efeito, 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 efeito. Abusa. Abusa depois. Tem que deixar dinâmico. Abusa depois. Não. Dinâmico, olha só. Muito rápido. Só tu raio, só tu raio com a boca. Não. Ah. Ah, eu tô cansado, véi. Pessoal da edição, eu amo vocês, viu? Não, ele é uma idiota. Eu não gosto dele. Você não gosta? Você tem treta com ele? A brisa dele é que ele é gatinho, né? E eu? Você sabia que você era muito velha pra ele? Matheus de Massafera. Por que você resolveu ir pro YouTube? Ah, porque eu fiquei dividindo matéria com essa daqui. Até onde? O cara entrou pra ser o stand-by do Christian Piori, que é botar moral no evento de YouTube. E botou stand-by meu. E stand-by seu, rapaz. Núcleo internet, núcleo da galera. Flávia, você é youtuber. E tem as youtubers feias e as muito maravilhosas. Quem são as feias? Só pra gente ficar... Ah, isso fica no critério pessoal. Eu vou maquiar a Raquel apenas vendada. Que isso? Tô louca! Olha o batom. Qual a rivalidade? É cabelo, queratina... Eu sou muito tranquila. Eu sou da paz, entendeu? Cara! Eu agora não lembrei quem é você. Ela tá há uma hora falando de grupo. É? Posso falar isso? E agora que eu lembrei esse, moleque. Ih, que merda. Falta um pouco sobre essa relação maravilhosa. Cara, ele é assim, ele é incrível, que esse cara já pega, né? Sai, Lucas. O Whindersson é incrível. Uma pessoa muito engraçada. Agora faz uma homenagem pra ele. Calma, deixa eu só te contar como que eu conheci ele, que esse cara que já... Não, é sério, gente. É porque, tipo assim, eu cheguei, que esse cara que já... E o Whindersson, eu falei assim... Eu cheguei e falei assim, Whinders... Whindersson... Que esse cara que já... Eu falava, nossa, que legal. É só isso mesmo. Legal, ei! Parabéns. É pra dar tchau já? Olha que esse cara que perdido, né? Nossa, velho. Hoje tá a caça do Pokémon, não. Hoje tá a caça do Poké Crush. Olha que esse cara... Tchau! Eu só quero com você, com essa menina aí, não. O quê que eu... Por quê, não? Porque eu não quero. Ela é chata. Vinde que você gosta dela, porque ela é... Não, ela é chatona. Ela tira foto com você, só que doeu. Não é pra tirar foto com ela, não. É porque ela é chata. Isaac, você tá com quantos milhões de inscritos já no canal? Dois milhões e o resto já deve estar subindo, não deve ser muito. E quando é em dedo, assim, dois milhões e meio? Nenhuma. E você anda de biquíni lá na sua... Não. Passa maquiagem? Não. Você gosta de amoeba? Não. E esse cabelo aí, você passa um cleme? Não. Bielzão? O gel fica com o cabelo duro. Qual que é o tema do seu próximo vídeo, Isaac? É o Danny Vlog da Kika. Eu tô entrevistando as outras pessoas. Entrevista a nós, então. O que você quer saber? Não tem nada pra saber, porque eu já te conheci já. Beleza. Você é um curador de conteúdos de um programa novo de televisão, que é o do Adnê. É assim, você fica dando o Google nas coisas? É, é mais ou menos isso. Você viu o Galvão metendo louco? O Galvão meteu muito louco essa semana. Ele ficou bravo. Abolado. É muito feio sair de campo e se negar o time inteiro, se negar a falar. O melhor vídeo do Galvão é um que ele vai narrar um gol e ele fala São Luís do Maranhão. Como se fosse gol? Como se fosse gol? Liga o modo, gol. Queria saber onde é que eles são. São Luís do Maranhão. Esse dele do Felps agora é bom também. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Perdeu. Ganhou. O Tom Cavalcante está aqui. Desculpa. Tom Cavalcante. Penalty. Eu queria que isso fosse o meu aniversário um dia. Quando é seus 15 anos que eu vou. Existe uma foto na internet. Você, Galvão Bueno e Fausto Silva. Isso é lindo. E o mais importante é que o Brasil inteiro acompanhando foi forte. Mas tinha que chamar a atenção. Não é, Arnaldo? Foi forte, realmente. Vale a regra. O importante é que ele tenha levado uma bronca. E todo mundo está dando entrevista agora. Você não só está ali no YouTube, mas você analisa. Você estava falando agora da ascensão do Treta News. Treta News, ele é um canal que surgiu porque existe o Drama Alert dos Estados Unidos. Veio para o Brasil agora. E é lógico que vai fazer sucesso. É verdade que vocês estão reclamando que caiu as visualizações? Porque... Eu não estou reclamando. Só o Felipe Neto que reclama. Ele está lá no Twitter reclamando que as luzes dele caíram porque o vídeo dele com o irmão dele falando de série não deu view. E porque o Anima Neto que é muito legal também não deu view. Aí ele vai reclamar e vai colocar o YouTube. Mas eu acho meio egocêntrico. Você foi lá e respondeu. Não, eu fui lá e falei, cara, às vezes a gente é o problema. Eu já fiz vídeo que eu esperava muito e dá uma bosta de view. Eu não culpei o YouTube. Eu falei, eu fiz merda. Você poderia mandar um WhatsApp. Eu não consigo me segurar. Alguma coisa dentro de mim. Fala, não, eu tenho que ir lá. Você tem um lado bom? Nossa, começou a entrevista perguntando o lado bom. Não, eu sou todo ruim. Do meu lado, o meu queixo é mais bonito que isso. Geralmente é pelo cabelo, né? É meio estranho, pessoal. Ah, vou ficar de assim por causa do queixo. Cachumba, o que que é? Eu já tive. Eu também, já tive uma dupla. Olha que papo legal. Desceu e ela, conversava mais tempo que eu não vejo, entendeu? Você está sendo chato. É vida real. É isso que eu vou gostar. Naturalidade, também tive. Desceu pro saco, tá até hoje. Não, tô tranquilo aí, sem doenças nenhuma. Só cirrose. Estão fazendo um bolão de YouTuber quem morre primeiro. Você está ali no Parco Brog. Voltaram em mim? Voltaram em você. Você vai morrer. Você chegou aqui como um Justin Bieber da internet. Por causa da roupa, né? Não, por causa das fãs. Você se acha muito gato. Você me acha bonito? Não, né? Fala a verdade. Não, você é estranho. Fala a verdade. Não, você é um cara estranho, bonitinho. Olha, vai mais, vai mais. Mais do que? Muito mais. Olha o sorrisinho. As palavras já disseram tudo. Tá bom, como é que é ser lindo assim? Nossa, agora soltou. Agora ninguém está ali porque eu sou bonito. Estou ali porque eles gostam das minhas idiotices, né? O Whindersson assumiu que às vezes fica triste. A gente é uma pessoa, p***. A gente é uma pessoa. Tem dia que eu estou p***, eu quero matar alguém. Tem dia que eu estou triste, eu quero matar alguém também. Na nossa saga, a sua meta era encontrar Júlio Cossiello. Mas já encontrou? Não tem mais graça? Era. Beleza. Eu ia fazer o encontro aqui no final. Agora, Isaac, você tem que fingir que você não conhece ele. Olha, ele está vindo, ele está vindo. Suspense, hein? Olha ele, ele não te conhece. Olha quem está ali. Olha quem está ali. Nossa, que forçado. Né? Foi muito. Por que o Whindersson Nunes, que nome é muito diferente, o senhor escolheu para o seu filho? Porque os meninos todos eram com H. E o Whindersson, e o Whindersson, ia ser só com H também, ia ser Whindersson. Aí para colocar um som diferente, eu coloquei um W, fica Whindersson. Para dar uma causada. É muito difícil escrever, né? É, não. Soleta, para mim. Ah, é isso. Se o Whindersson é difícil, o Itelbrano, dá para perder uma meia hora ali para escrever. Não, o Itelbrano é mais fácil ainda. Soleta mesmo. Ah, é isso que eu vou ver, hein? Eu estou na mãe. A senhora é bonitona, hein? Qual a frequência? Mensal, semanal? A peixeira? É, deram de peixeira. De manhã, de noite. Ah, tu chifre, menino. O problema é a direcção. São comuns. Há com o médico. Cara, você está de maquiagem, velho. Estou. Você é rude, velho. Olha a sua foto. O cara cheio de espia, bereba, brotuejo. Você está de maquiagem. Todo trabalhado no Tartam. Eu vou mostrar que é trabalhador. Na verdade, a maquiagem é dela, né? Você vem cá. Luísa. Beleza. Parabéns pela sua mulher. Ela é bem gostosa. Você lembra quando você fez o seu primeiro milhão? Na conta ou na... Na conta eu estou esperando. Foi em 2014. Realmente, eu fico muito feliz de saber que tem tanta gente que bota fé no menino que faz o vídeo no apoio de um quarto desarrumado. Eu sabia que o que eu fazer era bom. Eu não sabia se ia ser aceitável. Olha que autoestima, né? Claro, se eu não gostar, quem vai gostar? Por que você pegou isso? Tipo, tinha humorista na família? Tem pessoal engraçado, assim. Porque nordestina é engraçado. E meu pai é um cara engraçado. O senhor lembra como que o Whindersson começou a querer fazer vídeo? Eu lembro que eu acordava uma hora da manhã, duas horas da manhã, e ele estava lá no computador. O ministro está gastando energia, ministro. Não, pai. Eu ainda vou ganhar dinheiro. Gastando o pulso. Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu não aguento mais. Mesmo de como é que eu vou mandar. Quando você começou o negócio de YouTube, que eu não sou muito jovial, eu achei você muito legal. Daí eu te defini, como acho que muita gente definiu na primeira. O tiririca na internet. Qual a sensação mais bizarra que já fizeram? Ah, o novo Chico Anísio. Ah, não. Ah, não. Aí, não. Que tiririca daí desses, grande, que você se espelha assim, você fala, eu queria chegar, eu quero ser, tipo, esse cara, foda. Eu fomento muito o Tirulipa. Tirulipa é rei, né? E nessa vida, agora eu dou pra dois, três, quatro, quantos você quiser. Eu queria ter a paciência e o carisma que aquele cara tem 24 horas por dia. Então você está falando o quê? Que você não tem paciência para os fãs. Alô, fãs clubes. Ele não tem paciência para vocês. No meu Instagram eu recebo uns lindos, gostosos, e eu sei que não é verdade. Algum momento você falou, puta, realmente eu sou um cara gato. Muitas vezes o pai da gente é o homem mais lindo do mundo. Mas se você parar e analisar o baixinho, barrigudinho, ele não é, né? Mas é um amor posicional. Você consegue olhar para aquela pessoa e ver uma coisa bonita naquele monte de carne moída, tá ligado? Então eu acho que é esse tipo de amor que vem do fã, entendeu? Você fez um vídeo esses dias falando de comemorar os 10 milhões, inclusive você chorou. Quando eu vou entrar no palco, eu levanto as mãos e falo assim, Deus, nenhuma dessas pessoas que entraram aqui agora, saia do jeito que ela entrou. Que ela saia diferente, que ela saia feliz. Porque eu estou aqui é para fazer graças. Eu esqueço de fome, eu esqueço até da saudade que eu tenho de casa. Eu passei meio longe da minha mãe e do meu pai. Mãe e pai, a gente só tem um, pô. E o dia que for embora, não vai ter como voltar atrás um mês que você passou longe dele, não. Porque você falou que uma galera fica enchendo o seu saco. O que mais te enche o saco? Eu lembro muitas vezes assim, tu índice, se tu encontrasse o índice do passado, o que é que tu diria a ele? Tinha um pessoal que falava de... Preferia quando era pobre, ficou desumido. É, já bem, quando você tem poucas pessoas que seguem você, 20 dias por ano você fica mal e não quer ver ninguém. Quando você tem poucas pessoas, é bem pouco provável que alguma dessas poucas pessoas vá te achar num dia mal, entendeu? Agora que você tem muitas pessoas, é muito mais propício que, porra, várias pessoas topem no mesmo dia tentando falar com você e você fica... Entendeu? Oi, criança. Mais uma pergunta, foi dessa? Ah, eu não tenho pergunta. Não tem? Então vai, dá licença, daqui a pouco você volta. Eu encontrei um médico parecido com você. Você encontrou quem? Um médico parecido com você. Porque ele não passava maquiagem, né? O que ele representa na sua vida, o Whindersson? Ele representa a parada de qualquer cara que pode fazer sucesso. Isso é muito legal, porque você vê lá, o primeiro canal que é o mais famoso do YouTube é o Porta. O canal produzido e o Whindersson, que grava no quarto do hotel. E é bomba, caralho. Engraçado, né? Porque o Whindersson, tipo, de maneira merecida, ele tá rico. Mas se você ver um vídeo dele, você acha que ele ainda é... É pobre. É, porque as pessoas se identificam. As pessoas olham pra mim, elas veem o que é um playboyzinho filha da p***. Por mais que eu não seja, eu tenho um cara de playboy. O Whindersson não tem. O Whindersson Nunes, ele é o único cara que faz tudo ao contrário. Tipo, ele não bota capa nos vídeos. Faz o vídeo sem camisa, o vídeo tudo torto. É tudo errado. O Whindersson bateu 10 milhões, você tá ali quase chegando. Existe isso? Você fala, eu quero ser o canal maior. Eu sempre pensei assim, o que importa é eu ter meu espaço. Eu ser menor que alguém não é, eu tenho problema. Ser maior que alguém também não tem problema. Eu acho que é isso, mano. A internet é... Todo mundo é amigo de todo mundo. Menos o Felipe Neto. Você que tá dizendo. Ah, ele me bloqueou. Às vezes a trans é mal feita, aí o cara... Seu ovo vai te catar, garoto. Você não pegaria? Você pegaria ela, não vai pegar ela? Pegaria você, mas ele não. Ô, consegui! Vamos, moleque! Que merda. A Aline Riscado deu moral, então você tá numa fila de espera ali. A Aline Riscado falou que ela é stand by, esse porra. Quando ela terminar, hum... Sabe pra onde ela vai? Osascão. Ha, ha, ha. E que que é isso? É que a dancinha deu os asco. Vai de pá. Aham, aham. Que é a matéria, Isaac? Dá tchau. Tchau, a saga de Isaac acabou! É, conheceu! É com você, Emílio. Adoro fazer isso. É com você, Emílio. Vamos acabar a matéria aí. Tchau. Sê, Elin. O que você vai fazer? Aí, monstro, microfone no dente. Perdi o dente. Vambora! Aí, acabou a festa. Vamos lá, vamos jogar um vídeo de alguém ali.